Boa noite, vamos lá para mais uma gravação, eu falo boa noite, boa noite, boa noite é a noite mesmo, às 20 horas você vai estar entrando aqui, vai estar vendo, né? Gente, a novidade, vocês vão se surpreender, até eu tô surpresa com isso, sem filtro mesmo, tá? Pessoal mesmo, banho, calor pra caramba, aqui na minha cidade ainda é feriado, tá? Tô gravando isso aqui no dia de Nossa Senhora da Penha, já falei, falei hoje cedo, depois ainda vou gravar mais, é, vocês vão ver gravando, não tô falando, mas só que esse aqui vocês vão ver amanhã, que eu deixo gravado de um dia pro outro. Aquilo que eu falei, que eu venho falando com vocês todos os dias aí, ó, entendeu? Pode deixar que hoje eu não vou esquecer de ficar gravando com ele pausado não, eu venho falando todos os dias com vocês aí, tem canal? Não, não adianta fazer só live, eu já voltei pra rua uns shorts hoje, tá? Agora eu não entendi um negócio aqui, eu acho que é porque o outro não foi contado ainda não, não sei isso. Visualização, como é que foi, né? Tem canal, faz live, peraí, a semana tem? Fala aí pra mim quantos dias? YouTube é de segunda, segunda, Carmelha? É, né, de segunda a sexta não, segunda a sexta eu faço um live. Vídeo eu tenho que postar um todo dia. Todo dia eu tenho que postar, então são sete vídeos, tá? Se eu quiser postar mais eu posto. Mas são sete vídeos. Poderia ser mais. Teve época que eu postava três por dia. Mas tinha Menos pessoas aí criando aí, postando, botando postagem Nesse nicho No qual eu estou aí Então eu Até deu uma mudada Eu parei assim um pouco de O nicho que eu postava muito Porque eu estou Com outro canal também Que eu tenho que dar uma atençãozinha pra ele, né? A gente tá com ciúme desse tipo Aí eu tô fazendo umas livesinha lá Durante a noite Faço, tranquila E Gravo Vídeo aqui Gravo lá Gravo shorts Aqui, gravo lá Tá? Não é o mesmo que eu gravo pra aqui Que eu jogo lá, não Aqui eu gravo um lá Eu gravo outro Entendeu? Acontece Acontece Às vezes Porque é canal Igual o seu vídeo Eu vejo Passando no meu canal Às vezes eu vejo Passando lá no outro canal Que eu gravei nesse aqui Mas não tem nada a ver Sentiu agora? Gente Canal Tão É um canal oficial Tá? É oficial Ele precisa de Desenvolver Que ele vai me dar um retorno Tá? Melhor Do que eu tô tendo aqui também Aqui não tá ruim Mas o de lá vai me dar um retorno Melhor E tá nas minhas mãos Esse tempo todo E só agora Que eu vim descobrir Isso através de um analista Aí de dentro É por isso que eu tô querendo Mudar o nome Do de apoio Mas eu Não sei Vou mudar o nome Do canal de apoio Que tem o canal Muniz também Mas os outros dois Vai ficar só pra São canais oficiais São canais oficiais São canais oficiais Contas diferentes Apareios diferentes Mas vão ficar só pra Suporte Entenderam? Que eu vou trabalhar Eu vou trabalhar mesmo Só com esses dois Com o chat E com o canal Eu gravo sim Eu gravo sim Um short De vez em quando Pra um Pro outro Eu gravo um vídeo short Gente É a melhor coisa Um vídeo curto Você vai lá Joga no canal Né? Porque eu não tô assim Na eminência De ganhar hora Pra aqueles O canal De apoio Que tá com o nome De apoio Né? O chat Apoio Apoio Presta atenção Que o chat Já é monetizado O canal de apoio E nem o canal Nunes Tá até descarregado Ele fica três dias Descarregado Nem pra carregar Depois eu vou colocar Desde quando queimou O aparelho Que eu não fui lá Eu não saí ainda Não fui na rua Aqui é feriado Quase a semana toda Só depois do dia 21 Que eu vou Vou lá Vou buscar Que eu vou começar A fazer o podcast Os negócios Tudo direitinho Né? Igual eu falei Aí sim Mas também vai ser Nesses canais aqui Nesse no canal Tá on Agora o canal tá on Eu vou botar As horas dele Em dia Bonitinho Pra monetizar ele Vai ficar Ele e esse aqui Monetizado Isso aí Agora eu quero Mostrar uma coisa Pra vocês Que me surpreendeu E vocês vão Se surpreender também É Eu falei Bem assim Para meus seguidores Para Essas pessoas Doces Amáveis É Falar Nisso Tem um amigo Aí Depois eu vou Falar com você Tá bom Meu amigo É Não é do Brasil Não Ele é do exterior E A gente Peraí A gente Não Peraí Não A gente faz Assim Vai lá beber Uma água Pronto Hoje não vai ser Igual ontem Não Que eu esqueci Ah Tô pausada Um tempão Ontem Falei Não Hoje eu vou Putar De olho Ali no Cronometro Mas acontece Que é a nossa estreia Que a gente tem que Já fui lá Já vergui Uma água Agora que eu liguei O bebedor Tava desligado Eu tenho que mostrar Pra vocês Aqui Não é nada De parceria Não é nada Não vou falar Sobre analístico Hoje Se você já foi lá Já leu Tudo bem Se não foi Vai lá Leia o seu analístico Eu vou falar Sobre os meus amigos Sobre as minhas Amigas Sobre o Youtube E sobre os nossos vídeos Que tem que ser feito Tá E dizer que aqui Tá um calor Daqueles De chuva mesmo Tá É Mas chegou um negócio Que Olha lá Chete Carmelha Não dizia Eu não vou ler Não Eita Chegou Eu vou ler Pra mim Depois Aí amanhã Eu É amanhã É terça Eu gravo Isso aqui vai Eu ar Na terça Tô gravando É Tô gravando Na segunda noite Segunda Vinte e duas horas Eu gravo sempre assim Um pouco mais tarde Porque às vinte e três Eu vou entrar em uma live Eu vou fazer uma capa Pra esse vídeo Aí O que eu quero mostrar pra vocês Que é É Muito interessante Toda semana Eu já falei Galera Trabalhem Postem vídeo Tá Postem vídeo Nosso canal Depende de vídeo Não é só de live Tem umas amigas aí Umas meninas Novas Jovem Né Que tá Tentando aí Tem hora que Uma Falou comigo Ah tá desanimando Não sei o que Eu falava Desanima não Vai lá Manda ver E Elas tão lá Tão tudo Nas lives aí Mas aí Deixa eu soltar Aqui agora Aí O que que acontece Elas Tem casa também Né São jovens Mas já são casadas Tem filhas E Não dá tempo Assim De Juntar O útil Ao Como é que fala? O útil Ao agradável Sei lá Negócio assim É Por aí Por aí Vocês estão me entendendo Né Então Aí O que 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 tá acontecendo? Elas não estão Fazendo A Quantidade de vídeo Igual eu tava falando Sete Ó Cinco Dois Sete Sete Cinco Dois Sete Vídeos Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Sete Não estou falhando Nem um dia Só o short Que foi Três Porque tem que dar tempo Pra Dar visualização Pro outro Não é porque Me falta tempo Porque short É questão de segundos Se tudo fosse igual short Sai Aí Seria bom demais Né Fala Nisso Eu vou ver Quantas visualizações O outro já tá É rapidinho A ideia A visualização Quando a gente não solta Um atrás do outro E que o povo gosta Também Tem isso também O público tem que gostar Do trabalho da gente Se não gostar Não adianta É verdade Então a gente tem que ser Super Simpático A gente tem que procurar Mostrar O melhor Do nosso canal O melhor Do nosso trabalho É através Aqui Do vídeo É do que você tá fazendo Aí Vamos Manda ver Gente Eu não tô dando conta não Eu não tô dando conta Dos outros Por isso que eu tô falando Que eu tô Só com dois Porque é muita coisa Realmente É Tá E tem pessoas Que tem um só E não abre O YouTube Studio Não abre A comunidade dele Não posta nada Ela não faz nada Ela nem Aí nós somos cobrados Nós somos cobrados Por produzir Para editar Entendeu? Tudo isso Nós temos que fazer Em um vídeo Desde editar o vídeo A capa Para o vídeo A comunidade A postagem A gente tem que estar Sempre Procurando fazer Da melhor maneira possível Que aqui Nós temos que mostrar Que nós Estamos trabalhando Procurando Não somos Perfeitos Somos Não somos Perfeitos Mas buscamos A perfeição Entendeu? Embora muita gente Não Não procura Mas A gente não vai Por todo mundo A gente vai Cada um vai Por cima Entendeu? Se preocupa não Esquenta a cabeça não Se liga no que eu tô falando Aí Eu Chegou pra mim É Como é que foi? Sua recada Chegou Agora de noite Aí Depois da estreia Isso aí Sua recada Chegou Eu sentei aqui Eu falei Hum Eu ia fazer o que? Eu tava vendo Um trabalho aí E respondendo Quando eu não trabalho Na comunidade E respondendo A gente tem Tem que trabalhar Tem que na comunidade Tem que trabalhar Tem que ver Algumas coisas Tem que ler Os e-mails Não li E-mail ainda Não Tem que ler Os e-mails Não chegam Só Chega vários Chega e-mail De quem Chega De quem sai E eu tô Com um sorriso De canta A canta Tô cada dia mais feliz Eu tô um pouco Me lixando O que os outros Tão pensando Eu tô feliz Sabe o que é Você está feliz Com aquilo que você faz Então Eu sou assim Ah, mas Que não sei o que Ó Tá Bom demais Se melhorar Estraga Se melhorar Estraga Então Busque Lembrei Não pode falar não Que dá Até o Torá Já me mediu O que eu ia falar E você tem que buscar Ah, mas não Não tem nada a ver Uma coisa ou outra não É Busca a sua felicidade Então Eu tô falando Mas era o nome De um Outro negócio lá Mas eu não sou O padre Que botou o nome De uma coisa Que todo mundo fala É igual o nome De pessoa Quantas pessoas Tem o mesmo nome Nada a ver Gente Isso aí Nada a ver Ah, eu não mencionei Nem Nem Não lembro Hoje Meu Eu gostaria De Mencionar Cocina com Miiro Alcântara Tá Ela faz Uma receita Maravilhosa Ela Sempre passando Nos meus trabalhos Vou deixar Também Na descrição Lá, né Que agora Eu tô Indo lá E tô fazendo Isso também É Gente Gostaria de falar Com vocês Eu falei Eu vou dar uma olhada Aqui Quem tá lá Na comunidade Porque é Toda semana Tanta gente Tão empolgada Mais do que vocês Vocês nem imaginam Mais do que vocês Tá Que eu não Eu Não tive tempo Eu sei que o povo Tá indo lá Aqui, ó Aí Se eu for Eu pego o celular Eu sou apaixonada Gente Eu vou ver aqui Você sabe que Eu vou Mencionar você, tá Lá, minha Stories Aqui, ó Lá, minha Stories Esse presbítero de palco Tá aqui, ó Fala de cara Aí se eu entro aqui Eu não faço nada Eu vou fazer o que? Eu vou ver Trabalho deles Eu não faço ver Aqui que eu tenho que Prestar conta Aqui Depois eu vejo vocês Na minha Stories Até agora Tá com 17 visualizações Mas não pensa Que eu não vou ver Não Que eu vou ver Seu trabalho Tá Já vou Aproveitar que os dois Pode É Não Eu 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 Cadê O que que apareceu Eu aqui Até eu apareceu É por isso que eu falei O trabalho aparece Pronto O presbítero Eu já rodei Aqui Aqui Canal Foco na Mensagem Deixa o like dele Aqui do irmão Tá na comunidade dele Ele postou agora Gente Comunidade É isso que eu falei Eu ia Pega comunidade Apareceu É Lá minha Eu acho que é o trabalho dela Dele é da comunidade Deixa eu Boa noite Pra Pra ele aqui Boa noite Presbítero É Que é uma pessoa Que trabalha bastante Também Aí ajudando Nas lives Trazendo informação Também Aí na plataforma Canal Foco na Mensagem Eu sou membro dele E aí mesmo tem que ir E ele é membro do meu canal também Aí eu vou mencionar ele também Canal Foco na Mensagem Presbítero Edivaldo Vieira E mencionar também Arroba Ela não é membro Mas é Seguidora Ela está comigo Todos os dias Quem sabe Ela pode se tornar membro também Tem também Tem também Lindo Lindo Alô Ele é membro daqui do canal Hoje eu vi ele na comunidade do Randa Mohamed Reda Mohamed Randa é outra Pessoa Reda Mohamed Lá na comunidade dele Eu vi ele lá Pra vocês verem Que eu ando Visitando as comunidades Eu não fico só Presa aqui Eles vêm Eles me visitam Eles vêm meu trabalho E eu menciono eles Igual estou mencionando Né E Podia até escrever o nome Pra não esquecer Porque No Brasil é mais fácil Aí eu vou lá Na minha comunidade Vou mostrar Porque de repente As Minhas amigas Uma É membra Peraí A Fernanda Vem na live Hoje ela tá feliz Da vida Ó Tá Tá de parabéns E o trabalho dela Eu tenho cumprido Tá Eu só não Coiso quando eu tô rodando Gente O pessoal Não tá brincando Não O pessoal Tá entrando Na comunidade Eu só tô respondendo Em postagem 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 É uma postagem Atrás da outra Lá os comentários Que eu vou no YouTube Estúdio É tudo uma conversa Em postagem Tá Número 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 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Agora O restante Eu só posso falar No último dia É isso É isso aí O pessoal Tá Que tá Porque aqui Teve uma vez Que deu uma virada Assim No último dia No final Foi Eu rodei A Meryl E Buan Eles são os dois Da Filipinas Buan Vlogs A Meryl Hoje Tá Ó Eu tô falando Eu não tô falando Ó Ela veio na live E hoje Eu não mencionei Não Não mencionei Assim Não falei Com ela Né Aqui Que é pra ela Passar Né Sempre na comunidade Pra dar uma olhadinha Porque é o canal dela Número 1 Noêmia Batista Membro do canal Tá na comunidade Eu acho que ela sabe Ela veio hoje Vem ela do esposo É Foi na live Ou foi na estreia Na live Porque eu fiz a live De duas horas e pouco Porque feriado Tinha som ali também Aí eu parei Pra não Não ter direitos autorais Eu parei Tinha estreia já gravada Né E fui participar De live De amigos Fui pra minha live Que eu vou falar Gente Vocês vão rir Vão rir Mas não vai ser Essa semana não Que eu vou fazer Igual eles Estão fazendo Um recado Na próxima semana Vocês vão ter A resposta Do que eu vou falar Ó Número 1 Noêmia Tá Comunidade Atravessando Atravessando Uma distância Imensa No raso Tá É o nome Do vídeo dela Número 2 Me contando Tá aqui Ela faz Resenhas Excelente É outra Membro Do canal Também Pessoa Maravilhosa Não coloco Sua membro Não Gente Eu coloco Qualquer Pessoa Que é seguidor Que tem um conteúdo Que tá sempre Em contato Comigo Aqui Que a gente Vê os vídeos Muitas vezes A gente não deixa Nem comentário Mas a gente vê Eu falei Sobre isso Hoje Que eu gravei Ontem É errado A gente tem que Deixar o comentário Eu ainda falei Que ironia Porque eu falei Pra mim Não deixa Nem o comentário Mas É porque a gente Fala muito aqui Que a gente vive Muito ao vivo Então a gente Tem essa mania Mas eu tô Me policiando Tá Viu Michelle Michelle De me contando De resenhas Tá aqui Com o vídeo Também E no número 3 Tá Outra membro Do canal Que chama-se Não tem Nenhum comentário Ainda Esme Brogs E Rotina Ainda não está Nenhum comentário Aqui O público Está votando Está vindo aqui Está votando Mas eu acho Que ela ainda não sabe Arroba Esme Você está aqui Que eu divulgo É Só no Sábado Quando dá zero hora Que eu vou lá Que termina Que vou colocar Superchat Os negócios Que entram Durante a semana Que eu coloco Lá o nome Dos ganhadores E quem participou Porque vocês estão aqui Constante Vai me dizer que vocês vão É minha comunidade Eu vou na sua E a Nilda De Jesus Também Está aqui Nenhum comentário Nilda Eu achei super interessante Esse vídeo Da Nilda Gente Eu achei interessante O vídeo Já assisti Depilando O nariz Com cera quente E palito De manicure Agora você imagina Eu até pensei Nilda De Jesus Mostraram O que O Youtube Não quer que mostre Vai na minha comunidade Vê o vídeo dela Nilda De Jesus E o outro Aqui Ela Não é uma membra Mas é uma seguidora Antiga Do meu canal Que É como se fosse Também Sempre está aí Que Com a gente É a Gabriela Livânio Livânio Ela acha ruim Quando eu chamo ela De Gabriela Livânio Do jeito de escrever Gente É Cada trabalho Cada conteúdo Melhor do teu bolo Só conteúdo Top Então Não dá pra Falar nada Vocês tem que ir lá Tô mencionando Vocês aqui Arroba Gabriela Livânio Está dentro Da comunidade Seu vídeo É o de Número 5 Tá Arroba Nilda De Jesus Seu vídeo É o de Número 4 Está aqui Muito top Seu vídeo Organizando Minhas plantas Esmer É Esmer Receitas E vlogs Ela trocou O nome Depois Do O negócio De Redefinir Canal Esmer Receitas E vlogs E Michele Arroba Me Contando É o nome Do canal Arroba Me Contando E em primeiro Lugar Canal Noeme Batista Arroba Noeme Batista Vocês Primeiro lugar Que eu falo Gente Número 1 Tô falando Primeiro lugar De nada Que aqui Até Começou Hoje é segunda-feira Vai até sábado As votações Então vocês Passem na comunidade Assistam os vídeos Deixa like Nos vídeos Por favor Comente Nos vídeos Tá Isso aí Né Isso pode pedir Não Né Analítica Deixa like Comenta nos vídeos Tá Porque Elas merecem Essas meninas São guerreiras São Top demais Aí eu falei Ó Tem duas semanas Que eu tô botando Um S Né Que vai vencer Ainda Sabe Eu botei Cinco mulheres Cinco mulheres Na outra Vai ser Homens Eu vou escolher Cinco Aí vocês Vocês homens Vão lá E ver Eu vou ver Os trabalhos De vocês Que eu já botei Misturado Já botei O Nosso amigo LS Eu até nem Tenho visto Ele esses dias Já botei Lá Aí eu vou ver Os trabalhos Aí tem uns Trabalhos bons Tá Eu vejo E vou botar Na comunidade Não vou botar Vídeos É Eu boto Pessoal lá De fora Também Já coloquei Já coloquei O chefe Já coloquei Várias pessoas Agora Antes da Bateria De sair Eu gostaria De falar Com vocês Eu tô rindo De mim Ver A sua Recap Chegou Aí eu Eu tava sentada Olhando Eu vou olhar Olha a sua Também Aí tem hora Que a gente Se Pega Assim Num Como é que Fala Num momento De bobeira Assim E disse Eu tava Assim Não Esse negócio Tá certo Tá certo E o pior Tá certo Quem tava errado Era eu Eu que tava Errado Eu que Agora Não Eu que tava Errado Aí eu fui lá Um minutinho Só Que ela Vai ter um gato Ali Aí Pronto Porque senão Enquanto o gato Tava aí Ela ia Aí eu fui olhar Eu falei Assim Gente A gente Se distrai A gente Se diverte Tá Ó Caiu Caiu Acima Tudo Espera Caiu Espero Uma hora Dez Feriado Eu não vou Eu não boto cartão Cartão meu Aqui dentro Não Gente Esse negócio Tá um Eu boto Minhas assinaturas Depois Ah tá Você Amiga Aqui Olha lá Quando cai Assim A gente Tem que Ser Fiel Aos Membros Da gente Eu sou Mas eu tenho Um dia Certo Vou dar Só dia 21 Primeiro Que é Feriado E eu não vou Usar cartão Porque eu não uso Cartão de crédito Com Seja mesmo não Agora não Não é porque eu não confio Eu confio na Google Eu não confio nas pessoas Piratas Que andam rodeando por aí Gente É verdade Aí eu fui olhar Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão Vocês vão ter paciência Vocês vão esperar Até semana que vem Vocês me prometem Até semana que vem Tá bom Semana que vem Eu gosto E falo Que na hora Eu levei um susto Aí Não Vamos 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 fazer uma brincadeira Que eles falaram comigo Vamos Vamos jogar Mandaram eu jogar Vamos jogar Vamos brincar Descobre aí você Vamos começar pelo Início Chate Carvalhanone Sua recap Da semana Semanal Chegou Chegou a minha Chegou a de vocês também Porque o YouTube mudou Tá chegando a recap De todo mundo Lois Dois Dois Não Sua recap Semanal Chegou Top Top Topzera Recap Semanal Aqui Vocês estão vendo Já é Aqui Recap Semanal Tem que ser de cap Tem que ser de cap Tudo Assim Doideira Não dá pra ver nada Aqui ela Recap Seu mamã Só Em cima do coração Aí ó Confira Aí mas aí Aqui ó Confira Na Confira Novamente Na próxima semana Na próxima semana Novamente a outra Que vai chegar Mas aí ó Aqui eu tô no final dela Agora vamos Vamos para o início Deixar assim Por causa da luz Ó Vamos lá pro início Vamos lá pro início Fica quieto aí Ó O início é aqui É aquilo que eu falei Ó O último vídeo que eu postei Hoje Vocês assistiram comigo Hoje Dia 17 Tá Olha a data aí Dia 17 Olha quantos vídeos eu postei Sete vídeos Três shorts Seis Transmissões Ao vivo E 12 postagens Essa foi a quantidade Que eu produzi Essa semana E é na plataforma E é na plataforma Tá aí ó 12 12 postagens Nesse canal Nesse canal Que eu sou monetizada Tá Olha o que que eu ganhei Com isso Uma semana Gente Eu tô falando Uma semana Contou até sábado Também tá Uhum Contou Aí fechou Já Próximo agora Vem na semana que vem Por isso que eu estou falando O YouTube Tá contando tudo Tá contando Tá te entregando A palma Da sua mão Meu peito Meu amor Olha aí ó 952 Duas pessoas Assistiram Você Uma semana 952 Duas Pessoas Tá né 9 mil Não É isso mesmo Se for 9 mil Tinha que ter alguma coisa ali Mas eu não tive isso tudo não Tá Tô com essa bolaça toda não Tá bom 900 Mas pra mim tá bom Tá ótimo Hum Eu tô feliz 952 pessoas Me assistiram Ei Não precisa de De 10 mil De 20 mil Se Se tiver bom né Mas Foi o que eu tive Foi isso aí Elas Me assistiram Essas pessoas Que vocês estão vendo Em volta aí São Vocês que estão Aparecendo aí Nos vídeos Foram os amigos Que eu ganhei Olha aí embaixo Ó Não tá Não Olha aí embaixo Ó E você ganhou Com É Você ganhou 11 inscritos Gente Semana passada Eu ganhei 10 Essa semana Eu ganhei 11 É o que eu tô ganhando É por isso que eu falei Eu tô atingindo Minha meta Por semana Não é por dia Não Eu tô Eu tô tranquila Eu tô Tô só com muito calor É aqui Mas Eu tô tranquila Deixa Sabe Chega 10 Chega Por semana Toda semana O YouTube tá contando E eu tô Tranquilona ali Aí vocês estão Vendo aí Fui assistida Por 952 Pessoas Ganhei 11 Amigos Tá E o total De vídeos Que eu postei Foram 7 vídeos Durante semana Um por dia Poderia ter postado Mais por dia Agora Isso aqui Também Tá Eu acertei Saiba Saiba como As pessoas Te encontraram Um Página inicial Do YouTube Dois O felde do Do shorts Três As páginas do canal Tá aí Eu sei Foi no 1 Tá bom Eu tô falando Que eu sei Porque o outro também Eu falei que sabia Mas não sabia não O que vem agora Que eu vou falar Semana que vem É que vai pegar Todo mundo igual Me pegou Essa foi E vai ser Só vou falar Semana que vem Amanhã tem mais Também Tá Não tá bom Ainda não Vou mostrar Pra vocês Eu quero Que vocês Fazem uma análise Ó Resumo Do que eles Assistiram Tá aqui ó Mais visto Ó Foi shorts Tá bom Crescendo No Juntos Crescendo juntos Ao vivo Dois E o shorts Também Que agora Tá ao vivo Né gente O shorts Também tá ao vivo E Crescendo juntos Live Foram Que eles Mais Gostaram De assistir Inclusive O youtube Até mandou Fazer uma Aqui eles Estavam Lá Lá Onde é que Eu falei Não Vou ler Depois Eu já li Eu fui lá Beber água É Remix Remix Fazer outro Short Mais Remixado Lá Mas ferramenta Daqui do youtube Mesmo Entendeu Do que eu já gravei Eu tiro ali E faço um short Remixado Eu faço um Colagem ali E criar Remixado Né Com música Da biblioteca Que eu não Isso aí Eu tenho que ver Né As músicas Quando vocês me veem Dançando aí Meus shorts Aí também Isso acontece Gente É as trend Que aparecem Aí no momento Aí Eles te chamam E você vai Né E aqui Além de De tudo O mais importante É isso aqui É isso que eu falo Gente Deixa comentário Compartilha em sua comunidade Olha aí Além de assistir O conteúdo As pessoas também Interagiram com ele Isso aqui para o youtube Tem muito valor Para mim Para você Para todos nós Criadores Que estamos aqui Na plataforma E isso aqui Representa muito Quando as pessoas Interagem Aquela pessoa Que fica Carado Que não interage Que não conversa Que não Deixa um gostei Que não deixa o like Que não Não faz nada Ela não representa E eles sabem Quem são O público Que está lá No meu youtube Estúdio Também Que é aqui Então 567 Marcação de gostei Vai subindo Com o tempo Né 567 23 Compartilhamento Foi Que as pessoas Foram compartilhando Está pouco Gente Vão compartilhar Mais Vão compartilhar Mais Comunidade Comunidade É para isso Tá bom Eu compartilho Bastante Eu tive 12 postagens Na minha comunidade Pelo tanto de gente Que teve No meu programa Se todo mundo Compartilhasse É o que eu já falei Minha comunidade Não é só Sua Você vai Na minha Que você vai ver O tanto de vídeo Que tem lá É porque Agora eu estou Fazendo a enquete Aí está ficando Assim E eu ainda Estou tentando Aprender E botar Aqui no Na hora da live Aqui no No pc Para me escrever Ali embaixo Que eu não consegui Ainda não Mas eu acho Que amanhã Eu coloco 23 compartilhamentos 252 comentários Tá aí Ó Comentário É muito importante Então Pela marcação De gostei Eu acho Que poderia Estar igual Também os comentários Vão deixar Mais comentários Porque tem Muito comentário Aqui na Agora tem Comentário Na comunidade Tem comentário Na página Principal Tem comentário No Youtube Estúdio Tem isso também Tem os comentários De destaque Também Outra coisa Também Que a gente Tem que fazer Tá Falar aí Para vocês Nós temos Que Fixar Os comentários De destaque E alguns Eu vou Fixar aqui Que não deu Para ver ainda Todos De destaque Qual que vai ser Fixado Toda semana Eu passo por semana Eu vou lá E deixo o comentário Fixado Entendeu Lá na comunidade Deixe o coração E o comentário Fixado Agora O que mais Me pegou Aqui O valor Que eu ganhei A semana Passada Será que eu vou Atingir esse mês A semana Passada Eu ganhei 21 dólar O dó de mim É pouco 21 dólar E 30 centos Olha aí 21 dólar E 30 centos Isso aqui Eu ganhava Nenhuma live Há uns anos Atrás Eu ganhava Então É Com os descontos Não Semana Ah Sim Eu ganhei A semana Passada 14 dólar 60 centos Não é o meu total Todo ainda não Até agora É Eu já recebi Presta atenção Eu já recebi 21,30 centos Tá na minha conta Aqui de baixo 21,00 De dólar Quer dizer Por semana Semana passada Agora Essa aqui Que me perdoa Toda hora Muda Vai pegar Vocês também E eu só vou Responder Na semana Que vem Também Eu vou fazer Olha isso Ó Vamos jogar Alguma coisa Tá dizendo aí Lê aí Vocês O que que vocês Acham Eu quebrei a cara Bonita aqui Viu Ó Ó os países Líbano Brasil E Egito Vamos jogar Alguma coisa Qual O segundo Lugar De onde Vem o maior Número De visualizações Do meu canal Chuta É Chuta aí Eu chutei Mas chutei errado Eu chutei Mas chutei errado Então Aí agora Eu quero que vocês Quebra a cabeça Aí Amanhã Vocês podem Também Ó Eu podia até Botar na enquete Né Botar Outra enquete Aqui na Na hora Da live Não Mas aí Não É Deixar só Não precisa Deu avisar Que eu já tenho Enquete Na comunidade Também não Precisa não Quebrar a cabeça Com o insumo Aí vocês Ó Pensa aí Da onde Que O segundo lugar Fala aí Será que é o Líbano? Eu sou brasileira Né Foi o que eu falei Eu sou brasileira Então É o Brasil Tem o Egito Também Eu tenho Um público Forte Algo No Egito Também Né Aí Tem Vocês Aí tem Que Eu vou Apertar Aqui na hora Vai aparecer O V Aparece um V O País Aí vocês Ah que legal Aparece lá dentro Aí vocês Vão 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 rir Vão rir De mim Eu ainda Vestida De Falei bem assim Meu Brasil Vão 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 Dar Seus Chutes Aí vão Falando aí Pra mim Deixar No comentário Vai Mandando No comentário Pra mim Manda Bastante Comentário Pra mim Que eu vou Gostar Muito Bem Não Gente Você Que dava Até Dava Até A capa Viu Vou te Falar Viu Ai meu Deus Eu tirei um negócio daqui Que não é pra tirar Eu ia tirar uma coisa e tirei outra Então O que que vocês acham Vê as suas recaptas também Vamos fazer umas brincadeiras aí Faz o As tag aí De pergunta aí Eu vou fazer um short Vou fazer a tag do short Aqui ó Mas tem que fazer de dia Por causa da luz Porque a luz Tá Se apaga Você não enxerga Se coisa Você não vê Então Tá assim Aí Tá bom? Tá bom? Um shortzinho Pra Pra nós Qual desse país aqui Você acha? Vou fazer Vou fazer Vou soltar ele Pra semana que vem Que aí Se você clicar Em uma bolinha Dessa aqui Ó Aí ó Aparece o V De qual país? Aí aparece uma letra Aqui no meio Que você teve mais visualizações Visualizações Entendeu agora? É forte Mamada aqui Meu filho Ai ai Só recado semanal Manda comentário aí Pra comunidade Vai lá na comunidade Ver vídeo Não para não Gente Bastante comentário Mesmo Tá Ó Vocês lembram Quando eu falei Que Os países Nós Tão todos Se unindo novamente O povo tá se unindo novamente Então É E a verdade sim Então Vamos que vamos Fazer o que? Eu Chutei errado Chutômetro Chutômetro Vamos falar assim? Aí Eu quero ver Cada um Dar o seu chute Amanhã Na hora que vocês Estiverem vendo Essa estreia Que ela vai lá Às 20 horas Não vou botar Como capa não Vou fazer Uma capa Da Da recap Só Entendeu? E Acho que Eu já até tenho Pronto aí Da recap Sei não Se não tiver Eu faço Aí Vocês vão ver E vão Mandar Já começar A mandar Vão interagindo Gente Interagem comigo Eu interajo Com vocês Eu tenho que responder Vocês viram aqui Eu respondi uns três Enquanto tava aqui Gravando aqui E respondendo Pessoas que eu falei Pessoas que eu falei Hoje também De lives Lá Do exterior Tá Porque eu rodo tudo Falar nisso Eu tô devendo Uma visita A uma live Aí que eu não Não fui É gente Agora que eu lembrei Mas eu também Tenho que gravar Não dava Tinha que Ver meus negócios Aqui Aí eu vou amanhã Tem outros amigos Aqui que eu vou ver Tem a Lamia Arroba Lamia Vou deixar um comentário Bacana lá pra ela Que ela Tá sempre aqui Comigo Tá Vê uns amigos Aqui também Visitou o canal A comunidade Deixou comentário Lá da Palestina Isso aí Eu acho É para a Palestina Gente Eu tô falando Aqui Mas é sério Vê Eu quero ver Quem vai acertar Quem vai acertar Também Quem acertar É tipo Uma brincadeira Eu vou rodar O vídeo dele Também Uma semana Quem acertar Pode escolher O vídeo O vídeo Eu tô rodando O vídeo Eu rodo Uma semana O seu vídeo Igual eu tô rodando Os vencedores Aquele que acerta Aquele que Foi o primeiro Acertado Eu quero ver Quem é que vai acertar É difícil Não é fácil Não É difícil São três países Eu sou brasileira Não esqueçam isso Não esqueçam também De gravar sete vídeos Por semana Semanal Tá bom? E não esqueçam também Que nós estamos Na plataforma Youtube Que é global Que é para o mundo inteiro Ver E compartilhar Se você está Aí do outro lado Pega o vídeo Leva e coloca Lá na sua comunidade Gostou Dessa estreia? Compartilha lá Na sua comunidade Porque eles lá Compartilham É isso que acontece É o que eu falo Aqui direto Essa galera Eles compartilham Um entrou O outro vai Compartilha O outro vai Compartilha Entrou Todo mundo Um compartilhou O outro compartilhou O outro compartilhou E pronto Aí Dá mais visualizações Se está dentro De uma comunidade Está todo mundo vendo Ah, pulando Está na comunidade Pulando Ué, vou lá Para o programa dela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E é assim Que se faz Os programas Ao vivo É compartilhando Entendeu? E com o público Presente Né? O público Que chega Passando Para ir no topo Ganhou Um Dois Abraços Que eu agora Já não estou nem falando Quantos abraços Eu fico na minha Eu fico na minha Tem gente aí Que nem sabe Que Eu sou Lá do outro canal Sabe? Não Eu vou Eu vou até Ver o outro canal lá Porque eu fui neles Hoje Com o outro canal E até agora Eu não recebi nada Nem um comentário Nem um oi Nem nada O canal está ontem Tem que voltar Gente Tem que firmar Lá com ele Ainda mais agora Eu estou trabalhando Nele direto Tem que voltar Nele Pode abandonar ele Não Ele precisa De vocês Muito Entendeu? Direto Tamo junto? Gostaram da brincadeira? Gostaram da brincadeira? Olhou a sua recap? Faz uma brincadeira aí também Faz um vídeo Faz uma live Faz um short Faz alguma coisa Aproveita É sua Mostra Ah, eu tive mais que você Eu tive 10 mil Eu tive 20 Eu tive Sei quantos comentários Reais Reais Nós estamos tudo sendo analisado Vem com a realidade Vamos para o mundo real Tá bom? Vamos voltar para a casinha Todo mundo na realidade agora Isso aí Tá bom? Ó Uma hora Quem será? Que país é esse? Não sei São três países Não sei qual Você pode Me ajudar Tchau Tchau Não, agora É sério Você pode Me ajudar Eu já sei Porque na hora Eu apertei E a rata Apareceu O B Lá De outro Eu fiquei assim Vou pegar Meu óculos Então Então Agora Nada melhor De que Nessas horas Chamar os amigos Né não Então Tamo junto Fechou Tchau É isso aí Mas não é Parou não Tchau Vamos lá.